Não vou deixar Não vou lembrar não você O que você que tiver Eu vou deplorar você Você vai pegar Vou 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 O que você gostou Não O que foi Ô, Chiqueiro! É o Chiqueiro, tá? É o Chiqueiro! Tatu, Ceará, Bicudo. Cidadão. Cidadão? Cidadão tá lá no morro lá, ó. Olha lá o cidadão lá, esse do morro lá. Volta pra cá, cidadão. Sai daí, seu porquinho. Para merece. Essa é a coisa mais feia do mundo. Essa é o orgulho das mães. Olha, roupa branquinha. Misericórdia. Massação de barra do caramba. Tomar banho, vamos. Dá hora já, tomar banho. Assim, Ceboso. É bom. Olha que porco. Faz porco não, que tá filmando. Tá filmando, não tô fotografando, não. Tô filmando mesmo. Tô filmando. É isso aí, minha gente. Bola, bola. Tô filmando, não tô fotografando, não tô fotografando, não tô fotografando. Tô filmando. Tá filmando.